Música Fala galera do nosso canal Youtube Selvagem BJJ Mais uma vez aqui com vocês A posição dessa semana, na verdade vai ser um drill Um drillzinho que a gente faz aqui, bem básico Início de aquecimento Um minhozinho de calça, a gente chama de empurra e puxa Você pode fazer da forma que a gente vai demonstrar E também já variando aí, para um leg drag Espero que vocês gostem Posse Meu parceiro de treino aqui vai ficar com a perna Na direção do meu joelho, aqui na minha coxa Vou trabalhar as minhas pegadas, já fazendo a pegada Que eu preferencialmente me adaptei a fazer durante os treinos Quando eu jogo meus dois pés para trás, eu empurro a perna do meu adversário para frente Quando eu jogo os dois pés para frente, eu retorno a perna e o pé para a posição que estava inicialmente Empurro, puxo, empurro, puxo Empurro, puxo, empurro, puxo Bem galera, esse foi o drill da semana Espero que vocês tenham gostado Vamos praticar, ganhar agilidade, memória muscular Até a próxima Posse Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti